Olá, seja bem-vindo ao canal GuiaLiveTec, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar de maneira bem rápida e direta a você a como configurar manualmente o seu Outlook 2013. Ao abrir o Outlook você vai se deparar com essa tela, você pode clicar aqui em avançar, aqui você pode clicar em não e clicar em avançar, isso para configurar manualmente, aqui você pode clicar em usar o Outlook sem uma conta de e-mail e clicar em concluir. Muito bem, então com o nosso Outlook aberto aqui então, você virar em arquivo, aqui em cima à esquerda, virar em configurações de conta e configurações de conta novamente, aqui você vai clicar em e-mail e vai clicar aqui em novo. Você pode utilizar as configurações de conta automática do Outlook, porém às vezes ela começa a apresentar falhas, então se você preferir utilizar a configuração manual, você vai utilizar esta opção aqui, configuração manual ou tipo de serviços adicionais. Em seguida, depois de selecionar, vamos clicar aqui em avançar. Nesta tela vamos selecionar a opção pop-up ou em-map, lembrando que neste vídeo eu vou ensinar a como configurar a conta em pop-up. Aqui então vamos inserir os dados para configurar o e-mail, você pode deixar o seu nome aqui por exemplo, mas eu recomendo que você deixe o e-mail. Na parte de baixo é realmente o e-mail, e aqui onde ele diz nome de usuário, você pode repetir o e-mail também. Aqui abaixo você pode colocar a senha, em seguida vamos definir o tipo de servidor. Aqui novamente eu vou utilizar o pop-3, e vou colocar as configurações. pop-mail.outlook.com, deixa eu só ver aqui na minha colinha, se está correto, está, e vamos vir aqui agora também e utilizar o smtp, smtp-mail.outlook.com, essas opções aqui à direita, você pode mantê-las marcadas assim, e aí você vai clicar aqui em mais configurações. Aqui nessa tela você vai clicar em servidor de saída, vai marcar a opção servidor de saída smtp, e vai clicar aqui em avançado em seguida. Aqui na primeira caixa vamos deixar 995, você vai marcar esta caixa de baixo, o SSL, aqui em baixo você vai digitar 587, e vai colocar aqui o TLS. Se você quiser deixar cópia dos e-mails no Outlook, no e-mail mesmo, para você estar acessando através do seu navegador ou do seu celular, você pode desmarcar essa opção aqui. Agora se você quiser livrar a caixa de entrada lá do servidor da Microsoft, você pode marcar essa opção e definir o tempo aqui, eu vou deixar como padrão em 14 dias em marcados. vou dar um ok, e aí antes de finalizarmos aqui o processo no Outlook, devemos fazer mais uma configuração lá no e-mail. Você vai então abrir o seu navegador de internet, e vai acessar a sua conta do Outlook, Outlook, Hotmail, Live, qualquer domínio que seja da Microsoft. Acessando a conta, você vai clicar aqui no menu da engrenagem, e vai vir aqui nessa opção, exibir todas as configurações do Outlook. Se essa engrenagem não estiver aparecendo, você pode aumentar a tela aí para ela aparecer. Vamos clicar aqui então, em seguida você virá aqui nesta opção, e-mail, e depois em sincronizar e-mail, você vai ver as opções que o Outlook permite você utilizar aqui, e você vai marcar esta opção aqui ó, pop e emap, opções de pop, permitir que aplicativos e dispositivos usem o pop, sim, você vai marcar esta opção aqui abaixo também, permitir que aplicativos e dispositivos excluam mensagens do Outlook, se você quiser que os aplicativos como o Outlook ou algum aplicativo do seu celular, possa excluir os e-mails que estão dentro do seu e-mail, eu aqui vou deixar essa opção marcada, pois eu prefiro excluir também, e aí vamos clicar aqui em salvar, agora podemos voltar aqui para o nosso Outlook, e clicar aqui em por exemplo, testar as configurações de conta, ele vai dar como resultado status concluídos na primeira etapa, e na segunda etapa também vai dar como concluir, feito isso você pode fechar, e clicar aqui em avançar, ele vai fazer um novo teste, você pode deixar ele concluir, e pronto, nosso e-mail está aí configurado no Outlook, você pode clicar em concluir, fechar, aqui na tela principal você pode apertar F5 para atualizar, e você verá aqui à esquerda o e-mail que você utilizou, podemos apertar aqui em cima neste ícone para sincronizar os e-mails, e você vai ver que já vai chegar os e-mails aqui de teste que eu fiz, agora então eu vou ficando por aqui, eu vou deixar as configurações na descrição do e-mail para você copiar e colar, para facilitar aí para você, e se esse vídeo tiver te ajudado, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal, para continuar recebendo mais dicas e novidades, que eu estou trazendo aqui todos os dias sobre tecnologia, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!